Quem quiser tá colando lá, agradeço demais. Simbora. Aqui a nossa esquerda é o Rodoviário de São José dos Campos. Vamos lá. Salve, rapaziada. Beleza? Aqui fala o Max. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Também com mais vídeo. Dessa vez, tô aqui no Eurotrux Simulator 2 Mudbus. Beleza? Hoje, tamo aqui com esse Kaio Apache VIP 4. Um ônibus aqui reserva da Águia Branca. Esse ônibus é acionado pra fazer pequenas viagens ou algumas viagens de emergência. Beleza? Esse ônibus aqui foi contratado pela empresa pra gente tá transportando alguns passageiros até a cidade vizinha aqui. Eu já vou mostrar no mapa certinho de onde a gente tá indo. Beleza? Nosso ônibus é o 45976. Tamo aqui na Rodoviária de São José dos Campos. Beleza? Aqui tamo no mapa Rotas Brasil. Aquele mapa que eu falei que tem aquele esquema de realista, né? Por isso que algumas vezes até caiu o FPS aqui, que ele é um pouco pesadinho, ó. Eu tô olhando aqui pro lado da Rodoviária. Dá um peso no FPS. Mas, enfim. Tá aqui a nossa máquina. Top demais. Tá entrando aqui pra tá mostrando aqui pra vocês. Aí. Abre a porta aqui. Tranquilo. Então tá aí. A galera já tava tudo aqui dentro esperando o início da viagem. Tem até essa moça aqui que sentou aqui, mas não é cobradura não. Tranquilo. Então tá aí, ó. Modelo top demais. Três portas. Elevador na porta do meio. E essa é a nossa configuração. Tá mostrando aqui no mapa? Nós estamos aqui na Rodoviária de São José dos Campos. Lembrando, a gente já fez vídeo vindo pra cá. Vou tá deixando o card aqui em cima. Hoje a gente vai tá saindo aqui em frente ao rodoviário. Como a gente tá fazendo um serviço que não é uma linha, né? Então a gente tá fora da rodoviária. A gente vai tá indo levando esses passageiros pra cidade de Caçapava na empresa IPA. Beleza? Então vamos tá levando esses funcionários pra empresa IPA na cidade de Caçapava. Tranquilo? Lembrando, a gente já conhece o interior da rodoviária. Eu mostrei no vídeo passado. Então quem quiser assistir, o card vai tá aí em cima. Então bora aqui pro nosso lugar. Já vou ativando a câmera do volante pra vocês. Já vou ligando a nossa máquina. O ar dele é bem barulhento. Mas tudo certo. Tá fechando as portas aqui? Fechou não? Ah não. Apertei pra abrir. Ele tem um delayzinho que ele vai fechando as portas lá de trás. Depois é do meio e depois é da frente. Não é cada botão uma porta. Mas ok. Simbora então. Bora tá saindo aqui. Pra tá iniciando a nossa viagem. Simbora. Deixa eu só regular aquele espelho ali. Beleza. Espelhos regulados. Simbora. Eita. Simbora. Quem ainda tá fortalecendo aí com like, agradeço demais. Se quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ué. Ele tá numa configuração de câmbio diferente aqui. Peraí. Agora sim. Então simbora. Quem ainda tá fortalecendo aí com like, agradeço demais. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Lembrando que eu tô fazendo live às terça e quinta. Às 19h30 no meu segundo canal. Quem quiser tá colando lá, agradeço demais. Simbora. Aqui a nossa esquerda é o Rodoviário de São José dos Campos. Opa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveitar um pouco na câmera de fora aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que eu tenho que entrar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 OPA O PORTEIRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é nada Encostar do lado daquele caminhão ali E desembarcar a galera ali A CIDADE NO BRASIL É isso rapaziada Tá liberando o desembarque da galera Então é isso Chegamos aqui Na cidade de... Esqueci o nome da cidade Caçapava Beleza? Quem conhece a cidade Deixa aí nos comentários Pra gente saber se tá real ou não Tranquilo? Achei que essa viagem ia ser um pouco mais longa Mas tá tudo certo Tranquilo? Então é isso Espero que você tenha curtido o vídeo Tenha curtido a viagem E logo mais a gente vai estar conhecendo mais cidades aqui no mapa Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou, falou é nóis Fui!